oi as mesmas hoje eu tô aqui com a minha amiga mas também tô aqui com a minha amiga Bianca tudo bom menina com vocês sim gente hoje vai ser o vídeo da bola que a gente vai ter que tentar acertar a bola no vídeo isso aí mas assim tem que ficar longe mas antes de tudo galerinha então vamos lá meninas olha só pega ali para mim fazendo um favor Bianca a garrafinha põe lá na piscina pequena por favor vamos lá meninas vem rapidinho Marjorie pega ali Marjorie essa mesa aí tira ela daí vai lá rapidinho Maria Fernanda desmonta o outro vídeo pode pôr ela aqui na grama Marjorie por favor isso pode deixar ela aí ela escorrendo pega aqui fazendo um favor Marjorie isso aqui esse coquinho Bianca põe ela lá é do lado de lá por favor isso deixa aí Maria Fernanda vai lá você ser a primeira a bater então tá quem é a primeira então Bianca Bianca é a primeira tem que ter uma garrafa tem que derrubar a garrafa tá isso tem problema não parabéns Bianca gostei tá mais uma vez não isso não pode acontecer tá meninas não pode tá molhando tá frio é tem não pode não tá bom vai Maria Fernanda tenta aí Bianca pega você tem duas chances tá Bianca agora Maria Fernanda é a Marjorie Bianca fica lá pra você pegar a bola por favor isso não é a Marjorie a bola é contigo Marjorie aí as duas fica pra poder pegar a bola se a água tivesse mais se a piscina tivesse mais cheia talvez eu acertava mas é porque ela tá muito vazia sabia Marjorie então você fica lá pra você pegar a bola você e a Bia não não tem problema não do lado de cá ali é pi duas não porque aí depois vai ser lá Bianca 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 tá levando hein vamos lá meninas cuidado Marjorie com essa bola ai a bandeira é boa será que eu acertei gente eu acertei mas minha mãe não acertei grava em som se eu acertei tá me falando que triste porque eu acertei acertado gente vamos lá agora lá do outro lado Marjorie tá cansado vamos lá meninas vamos lá ô Bianca pega a garrafinha lá pra mim por favor e aí vocês colocam lá na grama agora Bianca começa fica lá Marjorie, Maria e Fernanda perto pra pegar mais pra trás um pouquinho vai Bianca quase vem Marjorie olha aqui a marca vai vai mas já vai menina quase acertei a planta tá tá Oi, a grama tá cortadinha Agora é a Maria Fernanda E eu acho que a Bianca ganhou Sem querer dizer nada não Mas eu acho que a Bianca ganhou É, ganhou porque tinha um pacote Mari E aí, foi ótimo esse vídeo Bianquinha pontuou A Maria Fernanda também pontuou Mas a câmera não pegou Ela chutando, só ela derrubando Mas foi ótimo esse vídeo Se inscreva no canal Pra ficar Tchau Tchau